Tem mulher solteira, tem mulher solteira, hoje aqui tem mulher solteira E os parceiros da loja, eu lembro se é story Não, só que gravações, tá? Tá aí que... Vou abrir a loja, vamos lá A loja tá aberta, a loja tá aberta Tá cheio de novinha bebendo A loja tá aberta, a loja tá aberta Tá cheio de novinha bebendo O novinha tu fica esperta Se tu não põe a poteca O novinha... Vai, 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 vai É só pico, pico, é só pico, pico É só pico, 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 pico É só pico, 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 pico Chama vem aqui, agora vai Vai, 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 pico Grava essa vídeo, meu irmão, tá aberta Vem, mano, vem É só pico, pico, pico É só pico, pico, pico Chama os parceiros E l Joe Calle E o Nick da Manaus Chamam no livro e chama a banda Aí vocês estão e... Felipe, a polícia no chão Ela desce pro Teco Yes, dasга Sobe, sobe no meu pau Ela desce pro Teco Yes, dasga Yes, dasga Se eu bater agora, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem, vai, vai, vai... Vem, come, 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 come... O assunto agora é outro Sabe no palco Ah, meu Deus Sabe no palco Sabe no palco Sabe no palco E o Grant a ver nós trajado Que ela já encosta Tudo trajado nem quer dizer story, velho Ela já encosta E o Grant a ver nós trajado Que ela já encosta Alça nela, vai Vai, vai, vai Passa, passa Passa, passa Passa, passa 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 do palco Passa do palco Passa do palco Passa do palco Isso aí até aí Alô, gai, vamos juntos, porra Só viola, só viola, só viola Paulo Zézzen 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 Simgieff Selva broadcast! Seis, seis! E aí? Sensacional! La trava check, semado La trava check, semado La trava check, semado Selec, semado Semado Pedrales, agarim E parolim Espetro Vem uma telha Vem uma cemalha Se prepara novinha, putaria hoje é no flash Já falei pra mano, lipe, convoca as piriguete Só chama a blogueirinha que gosta de arroba Lipe na bunda, na piscina, que eu te soco toda Eu te soco toda Eu te soco toda Eu te soco toda Toda Eu te soco toda Eu te soco toda A novinha de hoje, tá tudo esperta Quer sentir prazer batendo, só te atacou o check A novinha de hoje, tá tudo esperta Quer sentir prazer batendo, só te atacou o check E novinha é essa Quero putaria, quero putaria agora Vai, 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 vai Não só que gravações, tá Onde tem que o video A novinha é essa Convoca todo mundo, mas alemão não cola Esprega ppk na minha pistola Esprega xereca 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 na minha pistola Desenhe music base, o moral dos paredões Júnior Sun, Anderson Sun, com mão na paredão Rosinho com a cura, Céu tinha mais prazer, HB 22 Roça no pau, roça, roça no pau Ela roça no pau, roça, 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 roça Ela roça no pau, roça, roça, roça Ai ai, ela não roça, roça Felipe atualizações Não me leve a mal, não me leve a mal Não me leve a mal, toma sequência Sequência de pau, sequência de pau 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 Se a Gafeta vai ver essa história Llegado que você é safadona Sáfadinha, safadona Eu tô ligado que você é pireona Eu tô ligado que você é safadona Eu tô ligado que você é spireona Abaixo do shortinho Toma, 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 toma... Pira em Rôna Morde a boquinha, olha pro CETI CARO Morde a boquinha, olha pro Nanolepe Morde a boquinha, olha pro Negreba Morde a boquinha MC STORE Morde a boquinha LOGALL Morde a boquinha vai Bate na bocetinha vai Bate na bocetinha vai Eu passei no pano, alô, passei no set de cara Tudo a vida, set de cara, tudo a vida Essa parada de tigreão é uma loucura Essa parada de tigreão é uma loucura Fica aí, vencer que ele vai soltar carta É uma loucura, é uma loucura É uma loucura Aposta dinheiro, ganha a picadura Dinheiro, ganha a picadura Aposta xereca, ganha a picadura Aposta dinheiro, ganha a picadura Xereca, ganha a picadura Aposta dinheiro, ganha a picadura Ganha a picadura, aposta xereca, ganha a picadura Aposta xereca, ganha a picadura Aposta xereca, ganha a picadura DZN Music Base O Moral dos Paredões É o bloquinho 2.0, velho É o bloquinho de cria 2.0 É uma pedrada atrás da outra, velho Mas tem acento É a culpa do Ochoque E Felipe atualiza ações Pegou papo, tá ligado? O assunto agora é outro, velho Eu tô ligado que você é safadona Eu tô ligado que você é piranha Eu tô ligado que você é safadona Eu tô ligado que você é piranha Abaixa o shortinho Toma 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 Só violarda É muita tia Falu, meu parceiro! Te tier tatu Adega 771, pai, tamo junto Gringo joias, hein mano lipo Eu tô ligado que você é safadona Eu tô ligado que você é piranha Eu gosto Eu tô ligado que você é safadona Eu tô ligado que você é piranha Abaixa o sortinho Toma, toma, toma 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 Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Boa, boa É o choque, o grava sonho está O assunto agora é outro, ué A inovinha mete e dança e os parceiros se balançam A inovinha mete e dança e os parceiros se balançam A redolvinha mete e dança e os parceiros se balançam Balança na onda do lanço Balança, balança Limparizações, não choque, contado ricos Balança na onda do lanço Balança na onda do lanço A redolvinha mete e dança e os parceiros se balançam A redolvinha mete e dança e os parceiros se balançam Balança na onda do lanço Balança na onda do lanço Balança na onda do lance, balança na onda do lance, balança na onda do lance, balança né, até vencer, Marcelo Caracas, Cabrilo e Poles, é um bloquinho de cria 2.0, a culpa é do homem, ele deu um choque, tem que a gente pensar, DND Music Bass, o moral dos paredões. Chapado de maconha, olha que coisa absurda, Chapado de loló, olha que coisa absurda, Chapado de uísque, olha que coisa absurda, Onda maluca, louca, 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 Chapado de uísque, olha que coisa absurda, Chapado de maconha, olha que coisa absurda, Ah, e bateu tudo viu Léo, Onda maluca, louca, 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 Felipe atualizações, é o melhor que nós temos, Onda maluca, louca, 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 caiu na minha aldeia, agora vou te ensinar, caiu na minha aldeia, agora vou te ensinar, Uga, 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 uga Pula, 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 pula Eu sei que tu gosta do maluca que se envolve Eu sei que tu gosta de uma louca que se envolve Eu sei que tu gosta de uma louca que se envolve Esse erro Faz rock e pop em cima da pobre 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 O parceiro eu fico derrelando tudo maluquinho velho Faz rock e pop em cima da pobre Faz rock e pop em cima da pobre É o bloquinho das blogueiras pai Chuba gosta, Rafael Moreira Grita high gosta, assassino Se prepara novinha, a putaria hoje é no flash Se prepara novinha, a putaria hoje é no flash Já falei pra mano lipe, convoca a espiriguente Só chama a blogueirinha que gosta de arroba E vim na bunda, na piscina que eu te soco toda Que eu te soco toda Que eu te soco toda Soco, 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 soco Sintonia dos uixi No gol de Felipe da Lisão Sando, papai que é bravo Aqueles picos, Diogo Varenão Edo, 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 Edo Teteu tatu, cabelo e potes Soco, 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 soco Esse aqui Meu Deus, quem é essa blog? Meu Deus, quem é essa blog? Na frente do paredão, só vô faz pok 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 Meu Deus, quem é essa blog? Meu Deus, quem é essa blog? Na frente do paredão, só vô faz pok 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 Meu Deus quem é essa blog, meu Deus quem é essa blog, na frente do paredão sua bunda Meu Deus quem é essa blog, meu Deus quem é essa blog, na frente do paredão sua bunda DZN Music Days, moral dos paredões Que putaria é essa no choque, já to imaginando essa parada na ilha velha As coisas, naqueles piques, papo de cria ta lançando essa é brabari, mas pra toda blogueirinha E joga bunda pro pai, pra toda safadinha E joga bunda pro pai Joga bunda pro seu papai Joga bunda pro seu papai Vai, 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 vai Joga bunda pro seu pai Joga bunda pro seu pai Joga a bunda pro seu pai Joga a bunda pro seu papai Joga a bunda pro seu pai Caldeira e fone gosta Joga bunda Vai, 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 vai Rima no lipe, cabelo e porzes Fipeu tatu Vai, vai, vai Divina massa Vai começar minha churrada no paredão Eu tô na pista, tô se bem, não corre Tudo de lacoste, as nove é se bode Eu tô na pista, tô todo no corre Tudo de lacoste, as nove é se bode Todo trajadinho ainda por cima de revolver Eu jogo minha bunda pra cá, se envolve Enfim, porc, porc, porc Eu jogo a cerveca pra quem se envolve Esqueci? Eu jogo xereca pra quem se envolve Convoca todo mundo mais alemão no coro Esfrega pepeca na minha pistola 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 LH bodas, tamo junto pai Vai, 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 vai Luba puda pra cá Lá, 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 lá Luba parceiro a sua filha Palme, tamo junto pai E aí meu velho Esquece Luba puda pra cá Luba puda, lá, lá, lá E aí eu gosto Papu de trilha Luba puda, lá, lá, lá Luba puda pra cá Luba puda pra cá Obrigado.